Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês do nosso mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei 1164, de 91. Agora, nós vamos entrar em um outro título da lei, o título especificamente número 4, que chama do regime disciplinar. Professor, explica, dá uma geral para a gente sobre esse título, vou dar uma geral para vocês, para vocês terem uma visão sistêmica do assunto. Quando o aluno, ele estuda, quando o aluno tem uma visão sistêmica daquilo que ele vai estudar, ele consegue compreender melhor os assuntos e os assuntos vão se encaixando nessa visão sistêmica e você tem uma compreensão, tem uma fixação de conteúdo com mais qualidade. Então, vem comigo. Regime disciplinar. Disciplina. O que é disciplina? O cara aprontou, pau nele, não é isso? Vocês estão estudando o que? O estatuto. Então, o estatuto é formado, basicamente, por direitos, deveres, obrigações. Basicamente, essa é a concepção dos estatutos. Então, aqui, regime disciplinar. Ou seja, caso o sujeito venha descumprir algo do estatuto, ele vai ser punido de forma disciplinar. Então, é o regime disciplinar. E este título 4, o quarto título da lei, nós temos cinco. Nós temos cinco capítulos. Então, nós temos o primeiro capítulo do dever, o segundo capítulo das proibições, das acumulações, responsabilidades e penalidades. Pronto, de novo, de novo, coloque aí no caderninho, aluno tem que fazer a anotação. Então, título 4, temos lá, deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e, finalmente, penalidades. Vamos lá. Professor, o que significa os deveres? Deveres significa o seguinte, você tem a obrigação de fazer. Você tem o dever de ter aquele comportamento e aquela atitude. Então, você vai ver todas, nós iremos ver, as 12 hipóteses dos seus deveres. Aqui, que estão consagrados no artigo 126. Então, dever é obrigação de fazer. Ok? Então, primeiro são os deveres. Primeiro capítulo, os deveres. Segundo capítulo, das proibições. O que são as proibições? Você não pode fazer. Você é proibido de fazer. Então, nós vamos estudar as proibições. Você não pode fazer. Então, você tem que saber tudo aquilo que você tem o dever, a obrigação de fazer e tudo aquilo que você não pode fazer. O que não pode fazer são as proibições. Calma que eu vou fechar esse raciocínio. O terceiro capítulo trata das acumulações. Você vai ocupar um cara chamado, um cara de cinco letrinhas. Qual é o nome do cara? De um cargo. Cargo público. Eu sou sonho de consumo. Cargo público é tão santo que a regra geral no Brasil é o seguinte. Você só pode ocupar um cargo público. Salvo as exceções constantes na Constituição Federal. Então, no capítulo terceiro, nós vamos falar das acumulações. As acumulações que são permitidas. Somente ali, se você acumular outro cargo sem permissão, você vai ser punido. O quarto capítulo, das responsabilidades. Aquilo que você é responsável. E o quinto, das penalidades. Ou seja, se você... Penalidades. Nós temos cinco tipos de penalidades. Se você não cumprir com o seu dever. Se você fizer alguma proibição. Se você desrespeitar alguma proibição. Se você acumular algum cargo. Indevidamente. Se você for irresponsável, você vai ser punido. Lá nas penalidades. Bacana. Então, essa é a estrutura. E aí, professor? Olha só. Só para fechar. Você tem que estudar esse capítulo de forma integrada. Todas as aulas. Então, só para entender. Título 4 do regime disciplinar. Dois deveres. Temos quantos deveres? Doze deveres que nós temos. E tem o artigo 126. São deveres do funcionário. Aí tem um, dois, três, até o décimo segundo. E aí, professor? Se você só estudar isso aqui, você está lascado. Você tem que estudar combinado com outros artigos. Por exemplo. Capítulo 1º. Eu disse que são cinco capítulos. O último capítulo são das penalidades. Vem comigo. Artigo 137. São penalidades disciplinares. Repreensão. Suspensão. Demissão. Caçação. E destituição em cargo de comissão. São cinco penalidades. Ou seja. Aí eu pergunto. Se você descumprir algum dever que você tem. Qual que vai ser a sua pena? Vai ser de demissão? Não. Está errada. Vai ser o quê? Repreensão. Então, nós temos que estudar lá no artigo 139. Estou avançando. Depois eu vou ter que voltar isso aqui. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante no artigo 127. Ou seja. Artigo 127 vai falar das proibições. Inciso 1 ao 9. Então, se o cara aprontar. Desrespeitar o inciso 1 ao 9. Ele vai ter a pena de repreensão. Vem comigo. É a inobservância de um dever funcional. Dever funcional consagrado no artigo 126 dos deveres. Nós temos 12 hipóteses de deveres. Então, se você desrespeitar qualquer uma das hipóteses do artigo 126, você vai ser punido pela repreensão. Previsto em lei. Que lei que é essa? Apresente lei. 1.164. Só que o estatuto ampliou o regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, olha só como você tem que estudar. Conclusão. Conclusão. Você tem que saber que é o seguinte. A priori. A priori. Porque tem casos de reincidência. A gente vai explicar isso mais para frente. Você tem que estabelecer o seguinte. Do regime disciplinar. Nós temos aqui dois deveres. Capítulo 1. Capítulo 2. Das proibições. Capítulo 3. Das acumulações. Quarto. Das responsabilidades. E quinto. Nós temos o capítulo que é das penalidades. Infelizmente, você vai ter que estudar todos os capítulos e assistir as aulas. E aqui no nosso método, nós vamos ter cinco videoaulas. Uma para cada capítulo. Hoje, a gente vai trabalhar os deveres. Primeira coisa. Eu gosto de trabalhar com números na cabeça para ajudar a fixar. Deveres. São quantos deveres? Doze deveres. Os deveres estão consagrados aonde? No artiguinho 126. São deveres do funcionário. O que significa deveres do funcionário? Ele tem obrigação de fazer. Ele tem que agir. Ninguém precisa falar para ele. Seja educado com contribuinte negativo. Ele tem a obrigação de ser educado. Ele tem o dever de fazer isso. Primeiro dever. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Aí, questão de prova. No comando da questão, o examinador colocou um texto explicativo falando o seguinte. Em um texto explicativo que o servidor público não exerceu com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ele vai ser penalizado? Ele vai ser punido? Ele vai ser apenado? Ele vai ser punido. Qual que é a pena? Aí você tem que combinar com o 139. Qual que é o 139? Vai ser com a pena de repreensão. Ele vai ser repreendido. É claro que a repreensão nós vamos estudar com mais detalhes lá na aula de penalidades. Eu tenho que fazer esse reforço pedagógico, antecipar um pouquinho o assunto para você compreender. Porque senão você vem aqui, só vem decorar, vai ler igual papagaio, repetir tudo o que eu estou falando aqui. Mas você tem que compreender como é que as questões podem ser elaboradas. Então, primeiro dever funcional. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segundo dever funcional. Ser leal às instituições a que servir. Lealdade. É um princípio ético, inclusive. Outro polo que pode ser questão de concurso é o seguinte. O cara falar que ser leal às instituições e servir faz parte do regime disciplinar, mas não é um dever. É uma proibição. Está errado. Então, você tem que saber. As 12 deveres são deveres. É diferente de proibições. O cara pode falar um cara daqui igual o outro de lá. Está errado. E você tem que saber as penas vinculadas no caso de descumprimento de alguma dessas normas de regime disciplinar. Terceiro, observar as normas legais e regulamentares. Lógico. Você trabalha na administração pública. A administração pública é estritamente legalista. Ou seja, tem que cumprir as leis. Você não pode inventar nada. Ali no exercício da sua função, você vai ser um cumpridor de normas legais e regulamentos. Inciso quarto. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Aqui eu tenho que fazer duas observações para vocês. Cumprir ordens superiores. Quem são esses seus superiores? E o cara chamado de chefe. Eu sou professor de administração, estudo muito a legislação, administração pública. Anos e anos, anos e anos. Mais de 20 anos que eu faço isso. E eu observo o seguinte. Que a administração pública é altamente hierarquizada. Chefe do chefe. Então, é o seguinte. Se o chefe determinou determinada ação para você, cara. Se você não cumpriu a ordem dele, você está descumprindo o dever, você pode ser repreendido. É uma punição que você leva. Lá na frente, a gente vai perceber quais as consequências dessas punições. Agora, isso é importante. Exceto, exceção. Palavrinhas, exceto, sempre, não. Examinador adora isso. Exceto, é uma exceção. O que é? Quando manifestamente ilegais. Quando o seu chefe determina determinada ação para você. Você cumpriu uma ordem. E essa ordem está em desacordo com a legislação. Então, você não pode fazer isso. Você só pode fazer aquilo que está na lei. Por isso que você tem que saber a legislação. Atender com prestígio. Atender quem? Letra A. Ao público em geral. Prestando as informações requeridas. Ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, você tem que atender com presteza todo o público em geral. Você tem que sempre que prestar as informações solicitadas pelo público em geral. Claro, são ressalvadas aquelas por sigilo. E a sigilo agora. A gente tem a lei 12.527, que é a lei de acesso a informações. Letra B. Atender com presteza quem? A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ok, normal, no dia a dia. E, finalmente, atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Próximo dever. Sexto. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Muito legal isso aqui. Então, muito legal e preste muita atenção. Já estou considerando que você vai ser aprovado no concurso público. Então, é o seguinte, cara. Olha só. Preste atenção. Preste atenção comigo. Você ficou sabendo que fulano de tal fez alguma irregularidade. Cara, você ficou sabendo se já está no rolo. Ferrou. Se você já ficou sabendo qualquer tipo de irregularidade, você tem o dever funcional de dar conhecimento, de falar para a autoridade competente daquela irregularidade. Se você não fizer, você vai ser punido pelo estatuto, você vai levar uma pena aqui, no mínimo de repreensão, dependendo do grau de consequências dessa irregularidade. Então, você tem a obrigação de dar ciência em qualquer tipo de irregularidade. Sétimo, zelar pela economia de material e a conservação do patrimônio público. Ou seja, você tem que cuidar da firma, você tem que cuidar da organização. Oito, guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Então, olha aí, todo assunto público tem desinteresse ao assunto público, não pode ficar reproduzindo. Eu já vi muita gente se ferrar nisso aqui, principalmente na área da polícia. Nono, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Então, você é um outro princípio ético, você tem que atender a moralidade administrativa. Essa conduta aqui, também, até nas vestimentas do servidor, inclui aqui também. Então, você tem que manter essa conduta administrativa. Dez, ser assíduo e pontual no serviço. Assíduo é ausência de faltas e pontual chegar no horário, sair no horário do serviço público. Coisas básicas. Onze, tratar com urbanidade as pessoas, com educação as pessoas. Tratar com urbanidade as pessoas. E, finalmente, o último dever funcional do servidor municipal. Nós temos aqui, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, olha só, o que é representar? Você peticionar, você provocar, você viu alguma ilegalidade, você pode peticionar, omissão. Você pode peticionar, cobrar que haja ação ou abuso de poder. Então, essas são as 12 hipóteses de quê? São as 12 hipóteses que nós temos dos deveres funcionais. Parágrafo único. A representação que trata o inciso 12º, contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa. Aqui não é aquele caso da ilegalidade que você souber. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer um esqueminha aqui. Então, aqui está você, por exemplo, na administração pública, tanto municipal, estadual, federal. Todo mundo tem um cara chamado de chefe, que vai ser seu superior hierárquico. E esse cara, chefe, ele vai ter o chefe. Esse chefe aqui vai ser chefe do chefe, em relação a você. Esse sujeito aqui, você viu uma ilegalidade dele. Ou uma omissão, ele tinha que agir, ele não agiu. Ou um abuso de poder. Ou seja, você tem que representar, você tem que oficializar esses itens, segundo o estatuto. Só que você vai representar para quem? Esse cara aqui. Esse cara aqui é o superior, a autoridade superior. Por que, professor, não for fazer com o meu chefe hierárquico diretamente aqui? Porque, se você vai fazer conta aqui, fica suspeito, é antiético, tem que fazer para o cara. E, claro, que o estatuto vai conceder esse cara aqui direito de defesa para ele fazer isso. Então, acontece isso. Então, isso que diz o estatuto, você tem a obrigação de fazer isso. Agora, gera um climão isso, você representar o cara, ir lá fazer um ofício, legalidade, colocar as provas. Só se for abuso de poder, cara, é complicado. Então, esse aqui que diz o parágrafo único. Bacana. É diferente do outro ponto que eu falei para você, que se você ficou sabendo de uma possível irregularidade, você tem a obrigação de comunicar à autoridade competente. É outro dispositivo. Bacana, legal, gostoso, né? Facinho, né? Rapidão, né? Vem comigo aqui. Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu posso aceitar o fracasso, mas eu não posso aceitar não tentar. Então, você pode até fracassar, você pode perder, não ter um resultado positivo, porque isso é normal. Agora, você tem que tentar, cara, porque somente tentando que você vai conseguir resultados positivos, né? O não tentar, para mim, é um fracasso. Então, você tem que tentar, tem que agir. Ok, meus amigos? Um fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui, obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.